Olá, esse é o Conversa Afiada, começando aqui na telinha da TV Caravelas, no Facebook e também no YouTube. Desejar, agradeço a sua audiência, compartilhe esse vídeo e marque seus amigos aí na internet. Hoje o meu convidado, ele é cantor sertanejo, não está valendo um real, mas em compensação ele deixa todo mundo louco na balada. Com vocês, Mattiello Fabretti. Fala, meu parceiro. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Cara, vou deixar claro que não está valendo um real, é a sua música de trabalho hoje, né? Isso, é a música que nós lançamos há três semanas atrás e graças a Deus está tendo uma excelente repercussão. Mesmo. Você tem ideia de quantas visualizações já tem no YouTube, no clipe? Tem hoje, hoje está por volta de 12, 15 mil mais ou menos. Bacante sucesso, hein, cara? Graças a Deus está por conta. Cara, de onde veio a ideia dessa música? Quem que é o compositor? Então, essa música é de um parceiro meu, que eu conheci através de um produtor musical aqui da região. O nome dele é Guilherme César, e ele é um cara aqui do Vale do Aço, da região, e ele se mudou para a Goiânia, para fazer novos contatos, e investiu nesse ramo de composições, juntou com a galera lá, e me mandou essa música. E rapidinho eu já gostei, falei, ó, quero gravar, vamos gravar clipe, vamos trabalhar nela aí. Isso aí, cara. Para começar, então, conversa fiada, vamos tocar essa música aí para a galera conhecer. Vamos lá? Ia ser uma noite com a namorada, comida japonesa num lugar legal, coisa normal de um casal comum. Mas sempre tem aquele amigo vagabundo, que te manda mensagem com o esquema todo armado, quem sabe o que eu tô falando, entende bem o lado safado. Amor, eu vou dormir, eu não tô bem, eu tô passando mal. Olha a foto na cama, eu já tô de pijama. Estou liberado pra gandaia, daquele jeito safadinho quebrando pau, não tô valendo um real, não tô valendo um real. Se a casa cai, deixa cair, eu vou quebrar o pau. Estou liberado pra gandaia, daquele jeito safadinho quebrando pau, não tô valendo um real. Se a casa cai, deixa cair, eu vou quebrar o pau. Não tô valendo um real Cara, a história dessa música O contexto dela é engraçado, né gente? Sempre tem aquele amigo FDP Que quer tirar do caminho certo, né? Exato E eu particularmente tenho vários, né? Esse menino aqui, por exemplo Quero ficar em casa lá Quero dormir, quero sair pra comer uma pizza Com a namorada E ele fica me ligando Vamos pra balada, cara Vamos sair hoje e tal E eu falo, ó Me deixa quietinho Por falar em namorada A gente tem aqui algumas perguntas Dos telespectadores aqui Do TV Caravelas E pessoas que assistem também No YouTube e Facebook A pergunta é da Carol Dias Sua namorada consegue aceitar E lidar bem com o assédio das fãs? Rapaz, então esse negócio de assédio O povo acha que é Que é uma coisa de outro mundo Mas não tem isso não, viu gente? A gente toca, faz o show Vai pro ônibus Vai dormir, vai pro hotel Vai dormir mesmo? Vai, vai De verdade Não tem o after não Não, brincadeiras à parte A minha namorada, por exemplo Eu já tô com ela já Há seis anos E então hoje pra ela já é uma coisa mais comum Ela até alguns shows Ela vai, ela tira foto pras meninas no camarim Ela hoje é bem tranquila Mas antigamente era meio pesado O início é bem complicado De namoro É, é verdade Cara, eu já ouvi um CV seu E nele você opta por ritmos mais dançantes Mais agitados Por que dessa opção? Então, cara Como eu venho do axé Eu tive durante quatro anos Eu tive uma banda de axé E eu gosto muito de percussão Então eu quis trazer um pouco do axé Pro meu trabalho no sertanejo Eu quis colocar as batidas da percussão As guitarras do axé Eu tentei fazer uma mistura Que ficou bem bacana Agora eu queria saber de você Como é que você trabalha A adaptação do seu show Pro estilo do local que você vai tocar Ou do público que vai ao seu show Então Nenhum show é igual, né? Exato Como é que você faz isso? Em relação ao show, cara A gente tenta montar um repertório O mais eclético possível Porque é impossível você fazer um show A cada dia A correria que a gente tem de ensaio Do dia a dia de viagens Não tem como você ter um show Para cada lugar Então a gente opta por um show Mais eclético Um show que tenha funk Tenha o sertanejo Tenha axé Tenha o forró Que está em alta também Com o safadão Tem muito artista novo aí A gente tenta juntar tudo Bater o liquidificador E colocar no show E tem dado certo Dá para você tocar um pedacinho De uma música fora do sertanejo Que você costuma tocar no seu show? Vamos A gente faz um forró do safadão Vamos lá, Salim Vamos fazer isso Solteiro de novo Eu comecei a namorar Só para tentar me consertar Eu fiz de tudo para mudar Mas só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete E eles bebendo cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado Do que com o coração E meus amigos voltei Eu estava ficando doido Bora beber Que eu estou solteiro de novo Isso aí cara Essa música é curiosa Que ela tem a participação Do Ronaldinho Gaúcho Isso Cara Eu queria essa opinião Não é a primeira música Que ele grava O que você acha de Ronaldinho Gaúcho É o nosso cantor Rapaz Ele é melhor como jogador Ele é melhor como jogador Mas hoje em dia A música é uma coisa Muito alegre Mexe muito com emoção Com alegria E o Ronaldinho era um cara Era um cara bem alegre Então você vê aí Pela própria A gravação Pelo próprio clipe Ele é um cara autastral Um cara para cima E eu acho que ele está certo De investir nessa carreira Ele não de cantor Mas participar Fazer um clipe De vez em quando é bom E aí O sertanejo é bom Porque ele é um estilo Que você pode misturar Vários ritmos Isso Não só Não só o sertanejo O sertanejo que Começou com essa ideia De misturar os ritmos Mas hoje em dia Você vê funk Com forró Rock O Lucas Luc Por exemplo Gravou uma música Esses dias Com um cantor de hip hop Que não me recordo qual A galera vai misturando E graças a Deus Está sendo bacana Principalmente O nosso trabalho Tá certo Agora eu queria saber De você Como o Matieri Se descobriu para a música Rapaz Eu tenho uma veia musical Bem grande O meu avô Era aqueles caras Que tocavam Faziam baile Sozinho Levava sanfona Sentava lá no terreiro E tocava 5, 6 horas Direto Para a galera Para a galera dançar Minha mãe também Tocou na igreja Minha avô também Tocou na igreja E eu tive a felicidade De herdar isso aí deles Uma coisa que eu falei No último programa Que a maioria dos cantores Que eu trago aqui Eu sempre faço a pergunta Para ele Como ele começou na música Como ele viu Que dava para ele investir Nessa carreira de cantor E tal E 90% deles Falam por influência Da família Então o seu avô Foi um influenciador Da sua carreira Na verdade Eu fui descobrir Que meu avô tocava Depois Mas a minha mãe Que foi a grande Grande incentivadora Mas você sempre teve contato Com instrumentos musicais Vamos dizer assim É Comecei na verdade Como toda A maioria A grande maioria Começa Na escola A galera resolveu Montar uma bandinha E tal Para tocar E nas festinhas da escola Para pegar menininhas E tal Eu comecei Mais ou menos Nessa onda aí Cara Vamos ouvir mais uma música Vamos tocar um do CD Aqui Besteirinha Composição de Wempelman Vamos lá Tô te esperando Hoje a noite Lá em casa Pra fazer besteirinha Toda madrugada Pode ir chegando E não precisa Fazer cena A cidade toda Sabe Fim de semana Eu tô no jeito O sabadão É o dia mais perfeito Carro limpinho Só brincando Que delícia Olha o som Que tá tocando As mina Piramate Ele Fabrete Hoje o bicho Vai pegar No Facebook Eu confirmo Hoje tem balada Já curti Compartilhei Tá faltando É nada Pra melhorar Minha mãe Viajou Aqui em Delícia É tudo Nossa Eu vou dormir Com meu amor Tô te esperando Hoje a noite Lá em casa Pra fazer besteirinha Toda madrugada Pode ir chegando E não precisa Fazer cena A cidade toda Sabe Que a gente Tem um esquema Valeu Isso aí É o Mattieri Fabrete Aqui no Conversa Fiada E aí cara Eu queria que você Avaliasse pra mim agora O cenário Sertanejo Valeu do Aço Como é que você acha Que tá A sua visão Dos sertanejos Dos cantores Aqui da região Tá saturado Tá pouco Falta qualidade Tem muita qualidade Como é que é Rapaz O sertanejo Aqui no Valeu do Aço Ele tem Ele tem se multiplicado Bastante E se intensificado Bastante É um local rico Musicalmente falando Tem muitos cantores Tem excelentes cantores Aqui Excelentes duplas Tem muita gente Mas eu acho que o mercado Hoje Tem espaço pra todo mundo Principalmente pra aquele Que faz O seu trabalho De forma séria E Não quer Não quer prejudicar ninguém Quer Quer levar o seu trabalho Adiante Sem olhar o trabalho Do próximo Aqui tem muita gente boa E eu acredito muito No potencial Do Valeu do Aço Na música sertaneja Isso aí Vamos agora Pra mais uma pergunta Da internet O Carlos César Quer saber Qual Ou quais As suas maiores referências Na música Então cara São várias Hoje Hoje eu posso te falar Que Se você falar Uma referência Só Não tem como Tanto pra mim Como pra qualquer outro cantor Eu gosto muito De Zezé de Camargo Luciano Eu cresci Ouvindo Zezé Gosto muito De Jorge Matheus Gustavo Lima Também Eu sou muito fã Eduardo Costa Leonardo Pessoal das antigas Também Bruno Marrone Gosto bastante Você já teve contato Com alguém De nome Nacional Já 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 tive A oportunidade De De Dividir O palco Com Com alguns artistas Gustavo Lima Jorge Matheus Também Lucas Lucco E como é que é O contato com eles Eles foram receptivos Com você Trocaram ideia Como é que foi Trocaram A grande A grande maioria Dos artistas São bem receptivos Recebem a gente Com Com muito carinho Principalmente Quando sabem Que é uma banda Que está começando Uma banda Que está Na luta Eles A maioria Recebe a gente Com muito carinho Vai no camarim Foto Às vezes Convida pra gente Poder Dar uma palinha No show E é bem interessante Mais uma pergunta Na internet Matilde de Fátima Quer saber Se você se encaixa bem Ou se você se encaixaria bem Em outros estilos musicais Então como eu já Já falei anteriormente Eu venho do axé Cara É uma É uma É uma coisa Que É um estilo Que eu gosto bastante De cantar também Porque é uma coisa Mais pra cima Tem mais A ver com Com o estilo Que De música Que eu faço hoje Dá pra tocar um pedacinho No tempo das antigas Vamos lá Isso Vamos lá Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer denguinho Fazer declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer amor Amor Isso aí, cara Eu queria saber também De você Se você tem experiência Em grandes festivais Se você já participou Tocou fora Cara, a gente faz muito show Graças a Deus Eu já rodei bastante aqui Minas Gerais Espírito Santo também A gente costuma fazer Muitas festas da cidade Que são festas Maiores São festivais Pra 15, 20 mil pessoas A gente já rodou bastante E isso nesse tipo de circuito Cara Projetos futuros O que o Matiel Planeja Pra daqui 10 anos 5 anos 10 é um talanje Mas esse ano Até ano que vem O projeto É um DVD Que a gente Tá projetando E já começamos A planejar Não temos a data Marcada ainda Mas É o próximo passo Mas o repertório Já tá pensando Vai ser uma coisa Mais agitada Uma coisa bem agitada A sua cara, né? É, a galera Pode esperar Uma coisa bem agitada Tá aí, tá certo Cara, agora vamos Para o quadro Mais esperado Do Conversa Fiada Deixa eu esconder A minha pauta aqui Que você tá querendo colar Né? Vamos lá agora Para o nosso quadro De quem você tira o microfone? Vamos aplaudir De quem você tira o microfone? Tá certo Vamos lá Cara, você tem De 1 a 10 Para escolher 5 números Vou te dar Essa mamata Pode começar Com o primeiro número Cara, ela quer me colocar Na saia justa aí Tá vendo, gente? Olha pra você ver 3 3? Uhum Tranquilo Rubens Barrichello Não, não Tiro, não Tiro, não Tiro, não Vamos ver se ele assiste Esse programa Esse ano ainda, né? É Tiro, não Rubinho é batalhador Rubinho merece Batalhou muito Você acha que faltou Na carreira dele Um título da Fórmula 1? Faltou, com certeza O cara também foi Contemporário do Schumacher É, pra fechar Pra fechar com chave de ouro A carreira dele aí Faltou um titulozinho Vamos lá, então Mais um número É, 7 7 Wesley Safadão Ô, não tiro, não Tá dando sorte, hein? Safadão é, ó Safadão é 10 Você já teve a oportunidade De encontrá-lo? Não, ainda não Tocar no mesmo lugar que ele Infelizmente, ainda não Ainda não, mas Com certeza, mais pra frente Nós vamos trombar ainda Se Deus quiser Tomar, vamos lá Mais um número De quem você tira o microfone? Número 1 Número 1 Juiz Sérgio Moro E aí? Não, o Sérgio Moro É o cara De jeito nenhum Sérgio Moro é, ó Mata mil Você acha que ele tá Tomando as atitudes certas Aí com a política brasileira? Sempre, sempre Sempre Muito correto É um cara que Merece o meu respeito E o respeito De todos os brasileiros Tá certo Vamos lá Agora pro quarto número Número 8 8 O seu colega Júnior Gali Aqui da região O que você acha? Não, também não tiro não O Juninho é um cara Que eu conheço De longa data É um cara Batalhador também Começou mais ou menos Na mesma época que eu A gente já Já dividiu o palco Várias vezes Já Meu amigo Pessoal E É um cara Batalhador também Tá na luta Assim como eu E merece também Todo o sucesso do mundo Realmente é um cara Muito bacana mesmo Todo o sucesso pra ele também Inclusive uma das músicas dele É do mesmo compositor De Não Tô Valendo Real O Guilherme César também Esse cara aí Tá assinando bem Tá, tá A galera aqui Tá apostando no trabalho dele Tá certo E Tomara que ele assista aí Queira investir no nosso programa Vai, vai assistir Vamos mandar pra ele Isso aí Mais um número Último número Pra fechar Tá faltando Qual aí? Dá uma ajudinha aí Tá faltando o Tóris O 4, 5, 6, 9 e 10 Qual aí? 10 10 Romário De jeito nenhum Romário é o cara O cara de declarações polêmicas, hein? O cara no futebol Na política também Eu acompanho o trabalho dele Já há algum tempo É um Foi um excelente jogador E é um excelente político também O que você tem a dizer Das declarações dele Quanto jogador? Ah, Romário era polêmica Em pessoa, né? Então, mas Mas correspondia, né? Mas correspondia É o cara que falava muito Mas Em campo ele sempre foi Inclusive Sou fãzasta do futebol Do Romário Pra mim foi um dos Maiores jogadores do mundo Até hoje Tá certo Esse foi o nosso quadro Infelizmente O nosso amigo Mantiel Não pegou as pedreiras Aqui Que eu selecionei Deu sorte Mas ele também Ainda bem, ainda bem Galera, ainda bem Isso aí Vamos agora Pra um bate-bola Jogo rápido Aqui Pra encerrar o programa Um sonho A música Um lugar Fortaleza Um carro Brasília Eu tenho uma Um instrumento Principal Violão Um time Cruzeiro Melhor do mundo Cristiano Ronaldo Ou Messi Messi Música é Não tô valendo um real Daqui dez anos Vou estar Bem mais velho Complete a frase Pra encerrar Essa zoeira aqui Não tô valendo um real Estou valendo Mais É isso aí A gente vai encerrar Aqui O programa Com mais uma música Eu agradeço O telespectador Que acompanhou O Conversa Fiada Muito obrigado Por ter visto até aqui Essa entrevista Foi uma comédia Compartilha esse vídeo Muito obrigado Pela presença Valeu cara Eu que agradeço E obrigado A atenção Os telespectadores Bora assistir E compartilhar Que é sucesso Valeu É isso aí Vamos encerrar com a música Vamos embora Tô valendo um real Composição Guilherme César Vamos no refrão Tô liberado Pra gandaia Daquele jeito Safado Quebrando o palo Eu tô valendo um real Se a casa cair Deixa cair Eu vou quebrar o pau Tô liberado Pra gandaia Daquele jeito Safado Quebrando o palo Eu tô valendo um real Eu tô valendo um real Se a casa cair Deixa cair Eu vou quebrar o pau Valeu gente Deixa cair Deixa cair Deixa cair Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma